Música Olha agora é a bronca da comunidade Pela segunda vez esta semana Moradores do bairro Vitória fecharam ruas no São Francisco Em protesto contra as péssimas condições de trafegabilidade das vias Ontem o protesto foi na principal do São Francisco E as famílias ameaçam continuar com a onda de manifestações Se nenhum representante da prefeitura for conversar com elas Mais do que conversar tem que resolver o problema Jotan de Souza 19 horas e 25 minutos Rogério Venceslau Nós estamos no bairro São Francisco Na estrada São Francisco Que liga o centro a diversos bairros aqui nesta região Estes moradores moram no bairro Vitória Na noite de segunda-feira Eles trancaram uma rua também do bairro São Francisco Para protestar as más condições Que eles estão vivendo lá no bairro Vitória O local está intrafegável por diversos lugares De acordo com os moradores Eles voltaram para a noite desta terça-feira Com chuva Porque até o presente momento Depois que a matéria foi exibida A prefeitura do município Não veio falar com os moradores E diante desta realidade Eles voltaram e vão seguir este protesto amanhã Se não tiver uma conversa clara É isso mesmo Este é o principal objetivo de vocês Se não houver nenhuma negociação amanhã Quarta-feira Vai haver de novo outro protesto E assim vai continuar Até que o problema de vocês Sejam sanados neste bairro Que a gente rever nas imagens de Maikel Costa Com certeza Ontem nós fizemos um protesto Fechamos ali a Joaquim Macedo Hoje nós estamos aqui E o que nós queremos É que o nosso problema seja resolvido O quanto mais rápido possível Porque onde prometeram Vieram alguém aqui e prometeu Até as três horas da tarde de hoje Resolveu o nosso problema E não apareceu ninguém E de promessa nós estamos cansados Nós estamos há quatro anos ali Desde 2010 Na lama, sofrendo Não tem água, não tem esgoto Não tem rua que preste Está lá Nem a ambulância do SAMU Não pode entrar porque não tem rua Então hoje nós estamos aqui Amanhã nós podemos estar no outro canto Aí os moradores estão aí Cobrando seus direitos E houve também um rapaz da prefeitura Do município Que chegou de falar com os moradores Mas segundo eles Nada foi resolvido A polícia militar Já fechou aí É... Boa parte desta região Para que veículos Possam desviar as suas rotas Porque aqui os moradores Não vai deixar ninguém passar Até que venha um representante Do município Para ouvir E também resolver Os problemas Destes moradores Que vocês estão revendo aí Nas imagens Do nosso repórter Cirebatográfico Maikel Costa Joatã de Souza Do bairro São Francisco Aconteceu Virou notícia Pelos quatro cantos Da cidade Com o povo Para o Gazeta Alerta Olha eu sempre falo aqui Qual é a impressão que fica Estão brincando com o povo Né? Música 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 Música